Música A etiqueta é a arte, porque essa etiqueta não sabe o que é. A etiqueta é a arte, porque essa etiqueta não sabe o que é. Isso aqui é o pé. Esse é o ponto de cor, é o ponto de cadeia que a gente está aí. Você faz esse ponto que eu aprendi no colégio. Todos esses pontos. Muito Tereza. Vai dar certo. Posso. A nossa experiência com 40, ela pode muito bem ser multiplicada para 40 mil, 400 mil. Mas eu acho que a ideia é essa, é multiplicar. É muita coisa que você tem que vencer na comunidade para poder trabalhar. É muita coisa. Eu estou acostumado a ver esse trem, minha colega. Ele vem a São Paulo e vai me visitar. Eu mando um abraço para ele também. Eu queria dar essa notícia para ele. Olha isso aí, eu já topei e já tolido. Alô meninas, aqui é o Sione. Eu estou chegando aí em Pedrinhas. E nós vamos chegar lá. Eu e Patrícia, vamos começar um trabalho para dar continuidade a esse trabalho aí em Pedrinhas. para dar com qualidade, uma coisa séria. Vamos falar mais, Patrícia. O que mais? A gente vai construir identidade. Identidade. A gente vai dar norte. A gente vai ajudar vocês a construírem, a costurarem seus futuros. A gente vai trabalhar junto com o poder público para fazer com que isso aconteça a longo prazo. E vocês vão amar. Sabe por quê? Adivinha quem são a madrinha de vocês? Tite Alcioli. Volto a caminhar nas ruas de São Luís. Ah, meu Deus, aquilo sim era ser feliz.